Fala galera, aqui é o Mike e mais um vídeo de Happy Wheels, junto com Wacky! Fala galera, aqui é o Mike e se você gosta de Happy Wheels, deixa o link no vídeo e confira a descrição do vídeo para ver mais episódios de Happy Wheels. Isso mesmo galera, faz tempo que eu tenho Happy Wheels e vamos começar aqui pelo mapa Call of Duty Nooktown. Nooktown é porque não sabe aquele dos mapos mais famosos de Call of Duty, né moço? Sim, aquele lá que é bem, vamos ver, mas é parecido, será mesmo? Que da hora, eu posso colher a arma! Olha, que massa! Pega essa mesma metralhadora, não é melhor? Mais car, eita! Eita! Que da hora! O que você gosta agora? Tira nela! Ah, posso mexer com ela aqui ó! Então você vai ter que ir pro lado? Ache e mate 4 inimigos! Caraca, que da hora esse mapa! Olha aí, é o mapa do Niktal! Tem um cara e ele é um inimigo! Ah, tirap! Errei! 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 Errei tudo! Peraí, não, tu conseguiu matar esse cara! Nossa, explodiu! Pua! Esse mapa que é um dos melhores mapos que tem! Caraca! Caraca, é muito parecido com o Niktal mesmo, hein! Parece que a pesca madeira atravessa, se eu tirar aqui vai atravessar, ó! Que duro, moço! Tem até com um Varac eles falam, né? Caraca! Ô, Freight, Freight! Tá matando o Niktal aqui! Caraca, ô! Nossa, eu ia falar isso agora! Eu falo assim, pô, eu achei legal o mapa, mas o bom que teve muito é que ninguém atira! E esse cara aí que tá subindo! Claro! Ô, esse mapa foi genial! Genial esse mapa! Esse mapa ficou muito bom, hein! Sinceramente mesmo! Pra quem joga Call of Duty é muito igual ao mapa! Ficou bem legal! E o sistema de tiro aqui eu posso escolher armas! Se quiser eu posso jogar com outra arma ainda! Dois tipos de armas! Você acha que eu troco de arma? Não, não precisa não! Eu acho que é melhor ele pra ele! Não precisa não, vamos pra outra, hein! Não precisa não! A gente já sabe como funciona a outra arma só pra mudar o tiro, né? Vamo lá então! Vamos ver aqui! O que que é esse throw yourself? Se jogue? Se jogue! Se jogue quatro! Vamos ver! Não entendi! Não faz sentido! Vitória! Você já ganha! Você sabe como funciona isso aí, né, Mike? Ah, esquecei! Tem que soltar aí! Sai voando! Vai! Ah, bronze não! Ah, segunda medalha é de bronze! Medalha de bronze! Incrível! Pode ser! Eu quero ouro, hein! Eu quero ouro! Sim, na minha opinião! Eu prefiro ficar sem ganhar medalha que ganhar bronze, hein! Ah, não! Isso aqui não foi muito longe não aí, velho! Eu acho que foi, hein! Eu acho que foi, hein! Nossa! Boa! Campeão! Campeão! Essa foi boa, hein! Sou chefão! Essa foi da hora, hein! Foi da hora, hein! Vamos outra aqui! Hum... Minigames blue! Vamos aqui! Minigames azuis! Por que minigames azul? Não faz sentido! Sorte throw! Já toma esse aqui, gordão! Já toma aquele cara ali, ó! Nossa! Passou adorado ali, hein! Nossa, passa a merda! Eita, Mike! Tá dando pra não, hein! Tá dando pra não, hein! Eita, Mike! Sorteu na perninha ali, já! Caiu sendo espada, ó! Viu, sentou aí! Boa! Agora, ball throw! São vários minigames, mas são todos azuis! A única coisa muda! Meu braço! Meu braço ficou preso ali, peraí! Tirou o braço com o braço, ó! Peraí! Levanta esse braço, homem! Que agonia! Nossa senhora! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Ei! Boa! 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 Nossa! Mocei agora! Você vai ter que reiniciar! Caraca! Isso aqui é difícil, hein! Você vai ter que cair com o braço ali! Nossa! Faz tempo que eu já perdi, eu perdi o jeito, hein! Galera! Me queira, me queira, joga todo dia, hein! Ui! Isso aí foi bonito, hein! Galera! Agora as morassas que eu queria, então só faz isso aqui, ó! Peraí! Peraí! GG, né, galera! Boa! Nossa! Eu tô preso! Perdi um braço! Agora o Free Fall! O Free Fall é legal, hein! Mas, é! Pelo menos eu preciso do braço, né? Eu acho! Mas um braço seria muita ajuda, hein! Hoopswing! Ferrou! 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 Galera! Eu não sei dizer pra vocês não, mas o Hoopswing sempre seja de braço! Ainda bem que essas cordas aqui tá tão rápido! Segura! Anaiii! Ah não! Última vez! Última vez! Ah! Vai lá! Vai lá! Última vez! Última vez! Quebrava aqui agora! Bala aquela lá, hein! Agora é uma bala, Mimim! Nada! Boa! Pega a posição aí! Agora eu tô com os dois braços! Foi rápido aqui agora! Peguei a mãe! Agora é de gê! Agora é de gê, né galera! Só soltar aqui, ó! Segura a dona corda aqui! Dona corda! Segura aí o cotovelo! Segura aí o cotovelo! Tchuuu! Ai caraca! O que que é isso velho? Ah não! Ah não! Bugou! Não vou nos chamar a par não! Cê viu? Acelerou de uma vez ali! Não vou nos chamar a par não! Mas é que tá! Depois o Robo Swing e o projeto da vitória! Enfim! Ó! O Robo Swing é o último ali! É o último! É! Enfim! O criador do Bob Esponja! 3! Faz sentido não! Também faz sentido não! Vamos ver se vai fazer sentido aqui a gente jogar hein! Caraca! Escolha a cor do Bob Esponja! Cê pode fazer um Bob Esponja! Que daura! Ó! Que cor hein! Cê quer que eu faça o Bob Esponja? Vamos fazer o Bob Esponja do mal! Bob Esponja do mal! Então bora! Bob Esponja do mal! Eita! Caraca! Que que é isso? Ah! Escolhe o material do Bob Esponja! Que é brilhoso ou normal? Opaco! Escolhe agora você! Eu escolhi a cor agora por favor! Brilhoso hein! Você escolhe um! Eita! Caraca! Cai aqui no brilhoso! Boa! Eita! Tô preso! Acelera trem! Agora escolhi a cor do olho hein! Tudo mal hein! O olho preto? Será? Caraca! Ah! Escolhi verde hein! Não tem como passar hein! Que triste hein! Que triste com o Mike hein galera! Ah! Eita! Agora tem que ser a boca! A boca dele tem que tá brava hein! Suízo! Open! Aquela! Meio triste! Que que cê acha? Aquela! Essa é a segunda! Não! É a quarta! Ai caraca! Ah! Pé quinto! Eita! Não tem como hein! Cê viu que tem uma animação hein! Eu peço um e ele faz exatamente o contrário! Eita! A roupa do homem esponja! A tradicional! Tem até tomar uma sereia! Né! Eu acho que pode ser o normal né! E tá muito bem desenhado isso aí hein! Caraca! É que não tem como passar aqui! Tá vendo? Pior que tem! É que tanto de roupa! Escolhe um aí! Depois de... Ah! Do coelhinho mesmo! Ah! Do coelhinho né filho! Coelhinho do mal! Coelhinho do mal! Ô mano que trem ruim de andar aqui galera! Cês tava vendo aí ó! Não parra! Vou ter que pular aqui velho! Pular! Ai caraca! Coelhinho! Ah não! Isso aqui o vozinha! Que que é isso? Agora o fundo! Ah! É a casa dele né! Caraca! Muito bem feito isso aí hein! Música da hora mesmo hein! Cara! Deve ter dado muito tempo isso aqui hein! Terminou? Ó o Donnie! Vamo ver como ficou! Ó o Donnie! Grande Donnie hein! Dominique! Dominique! Eita! Caraca! Que legal! Caramba! Olha na boa! Esse aqui eu tenho que bater palma hein! E esse aqui... Galera! Eu tô sincero com vocês! Eu achei que seria aquele negócio uma montagem ruimzinha! Não é ruimzinha! Mas é ok né! Fica no canto! Mas isso aí ficou sensacional! Olha qual é a idade! Perfeito! Tem que negar hein! Muito bom hein! Gosto muito bom! Pensa no gigante lugar pro Edgar que fez isso aí! Será que esse cara aí merece? Hoje é um lugar cara! Isso é muito bom hein! Isso é muito bom cara! Vamo ver! Tô feliz agora hein! Vamo ver que esse é... Epic Death Ball! Olha! A grande Epic é a morte também! Isso que é legal! Isso aqui! Que legal é manjado hein! Que legal é manjado hein! Que legal é manjado hein! Que legal é manjado! 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 Ah não! As crianças não! As crianças não! As crianças não! Mata as crianças! Que legal é manjado! Que legal é manjado! Que legal é manjado! Que legal é manjado! Tá bom tinha uma parte 2! Não vou voltar não hein! Tem que ter uma parte 2! É a mesma coisa! Tem que ter uma palpa só hein! Ó! Vamo ver outra aqui! Pode escolher! Você escolhe agora! Hope Swing Hard! Quero ver se! Hope Swing Hard! Rapaz! Hope Swing! Eu to muito bom! Eita fi! Bom fi! Tá bom nada! Iiii! Nossa! Tem outro! Gostei hein! E esse aqui galera! É um desafio! Ficou no negócio? Eu já filmei esse aqui! Uuuuua! Galera! Desafio fácil né! 5 segundos no começo aqui! Foi boa! Foi boa! Foi boa! Vamo mais um aqui pra finalizar! Pra acabar! Vamo pra acabar! Ahn... Eu acho que você pode pegar... Hmm... Pogo Jump Adventures? Ou você gosta de Pogo Jump? Pogo Jump Adventures! Eu sei que eu gosto de Pogo Jump! Não vou gostar! Mas agora eu to gostando hein! Porque eu aprendi a andar com ele! Ali ó! Pra gente ficar dando espaço pra andar com ele! É só colocar pra frente! Ué! Poop! Build Battle! Build Battle! Você vai ser isso aqui! Sendo que... Ué! Achei que ia ter um país! Acho que tem vários hein! Nossa! Nossa! Brasil! Ah! Fiquei com medo da cara nem morri hein! Você viu hein! Você pôr um ou dois só? Que? Ó! Tendo bem hein! Ó! Peraí! Ai caraca! Peraí! Eu acho que é difícil hein! Difícil né! Difícil! Ahnão! Ahnão galera! Que camamabara hein! Nossa! É ruim que dá muita agonia! Ahnão! Ahnão velho! Ahnão velho! Aqui não vai! Ali! Agora ali é a perfeição hein! É que isso que eu vou passar de perfeição! Só porque tem essa perfeição ali ó! Vai passar com perfeição! Tchum! Ahnão velho! Por que cê bateu a cabeça ali maloqueiro? Ahnão velho! Tô passando mal aqui! Tô passando mal aqui! Tô passando mal aqui! Tô passando mal aqui! E eu quase cê botou um hein! Se eu voltasse o meio é que tá hein galera! Se eu voltasse o meio é que tá hein galera! Se eu voltasse um é que tá hein! Na beira do cavalo! Nossa ali é o nível 1! Para Mike! Cê podia ter passado no deus ali! No dificuldade de deus ali! Pera aí! Agora você vai ver! Pera aí! Virou Fórmula 1 agora! Pera aí! Ó galera! Aprende quando dá o pulão! Pula um! Pula um! Nossa! Boa! 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 Pula! É o final? Nossa! Nível 2! Ah! Esse aqui é fácil hein galera! Acho que é mais difícil! É Mike! O que você falou que no começo era fácil mas depois ficava muito difícil! Normal! Show noob! Ainda noob! Porque Mike! Você ainda consegue fazer aquele combo de pegar e engatar no finalzinho entendeu! Olha! Isso aqui é na make! Ah! Ultimate é mais fácil hein galera! Me perdoa hein! Mas é que tá! Não é Ultimate não! Isso aí é Ultimate Fight! Ah! Meu! Esse aqui foi easy hein! Tível 3 hein! Nossa! Pera aí! Ah! Esse aqui é... Ih! Agora entendi a dificuldade hein! Entendi hein! Caraca! É tipo o Flappy Bird né! Tem dois lados de... Não! Ah! Não tem sim mas aquele lá também é maior! Ah! Esse aqui é fácil também galera! Perdoe! Eu acho que o cara errou nas medidas das alturas! Caraca! Não sei! Opa! Não! O que é isso? Não sei! Eu acho que não era um panel estático! 80! Eu achei ele aí! Não sei você não hein! Eu também hein! Você vê que ele tá meio opaco? Meio transparente isso aqui? Será que você vai cair também? Aquela sentadinha aqui galera! Aquela sentadinha! Vai! Vai! Não! Eu acho que vai não! Por que tá invisível? 10! Eu acho que vai ficar sumindo com o tempo! Eu acho que é opacidade 10! Então... O que é isso? Você vai ter que pular um Mike! Você não conhece a opacidade! É mesmo hein! Eita! Foi diminuir a opacidade até ficar invisível! Viu? Você vai ter que pular! Oh! Gostei desse detalhe! Esse aqui eu gostei também hein! Meio que tá! Passei da cagada! Eita! Tem mais um? Você vai ter que descobrir Mike! Nooo! Esse aqui eu tenho esse! Vamos outro mapa aqui! Mike tá tudo bem? Não quer conversar nada não! Vamos outro mapa acabar esse negócio logo! Eu não to aguentando! Eu dei o podio! Eu dei o podio! Passei do dia agora! Vamos matar o Billy! Killing Billy! Killing Billy! Você quer matar o Billy pra relaxar? Então esse aqui ó! Billy! Meu foguete! Que da hora esse aqui! Eu posso jogar uma bola na morte? E tem 3 opções! A bomba! O raio! Vou colocar aqui na bomba! O que eu sei na bomba? Ah não hein! Oh! Que coxa isso aí hein! Isso aí ficou ruim meio estranho hein! Sinceramente ruim o raio! Tô jogando o raio ali ó! Ah não hein! Você quer jogar no raio ali é difícil hein! Difícil mesmo hein! Ah não! Oh! Que raio hein! Ah não! Tá indo! Não tá indo! Ah Mike não! Fui! Boa o raio! Vai cair o que? Um raio? Ah não! Que raio feio aí galera! O raio é uma estrutura! Mas é isso galera! Espero que tenham gostado desse vídeo de Happy Wheels! Caso tenham gostado deixa o like pra galera que gosta bastante de Happy Wheels Amos! Sim! Me veja pela lista pra conferir todos os episódios do Happy Wheels! E até mais galera! Tchau! Tchau! Uh!